E para a execução da nossa peça, então, nós utilizaremos também a agulha 1.75, tá? Vamos lá. Gente, pra quem já fez a parte de cima do biquíni, eu expliquei que... Notem só, eu tenho uma parte aqui. Eu expliquei que aqui a gente vai determinar a largura do nosso biquíni nessa primeira carreira aqui, ó, com a quantidade de leques que a gente quiser. No biquíni, eu fiz, na parte de cima, perdão, eu fiz esses bloquinhos aqui, ó, com sete pontos altos duplos. Na calcinha, eu quis que ela tivesse, assim, um desenho diferenciado, tá? E eu fiz apenas com seis. E as folhas lá também eu fiz mais comprida na parte de cima e aqui na parte de baixo eu fiz menores, as folhinhas aqui, ó, tá? Mas fica a seu critério, se você quiser repetir o mesmo tamanho lá da parte de cima, você pode fazer com sete pontos altos duplos esses blocos aqui, esses leques, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um biquíni tamanho M. Eu comecei ele nessa parte aqui que é de trás, eu comecei ele com oito... Perdão, essa parte aqui é a da frente. Eu comecei ela com oito leques, certo? E agora, essa parte que eu vou fazer aqui, ó, será a de trás e eu vou querer a parte de trás um pouco mais estreita do que essa aqui da frente, certo? Então, eu vou começar esse meu biquíni aqui com sete leques em vez de oito, como aqui, tá bom? Se você quiser fazer as duas partes iguais também pode, ok? Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou fazer aqui uns 25 a 30 centímetros de correntinha. Eu sempre faço correntinha aí sobrando, tá, gente? Eu não confiro correntinha pra me iniciar esses trabalhos, porque eu acho muita perda de tempo. Depois, o que passa, eu desmancho. Eu sempre faço com sobra por isso, porque aí o que falta não tem jeito, mas o que sobra a gente desmancha. E outra coisa, sempre faço com a margem de sobra, porque quando eu chego aqui, ó, nesse tamanho, por exemplo, aqui, ó, eis a prova. Se eu quisesse aqui ter feito mais um bloco de pontos leque aqui, mais um ponto leque aqui ainda daria pra ter feito, se eu quisesse ele mais largo, tá? Então, o bom da gente fazer com sobra é isso, porque a gente pode ir vendo e comparando aí se é realmente esse tamanho que a gente precisa, se a gente quer mais largo, tá bom, meus amores? Então, eu vou fazer aqui uma quantidade de correntes aqui significativas, tá, em centímetros aí. Eu sempre gosto de medir no palmo, sabe? Eu acho, assim, que é muito útil. Então, aqui, ó, a minha mão é grande, tá, gente? Bem grande, meu palmo é gigante. Então, aqui tá menos de um palmo, ó. Se sua mão é pequena, meça aí um palmo de correntinha e comece, tá bom? Então, vamos fazer aqui nossas correntinhas. Fiz, então, aqui a minha quantidade de correntes aqui, tá? Como eu disse pra vocês. Daí, agora, a gente vai começar a fazer a nossa carreirinha aqui dos pontos leques. Eu recomendo pra vocês que, nesse caso aqui, ó, em vez de trabalhar com pontos leques, números pares, que você trabalhe com números ímpares, tá? Porque aqui, ó, dá pra fazer um fundo menor, se você for querer um fundo menorzinho. Se você for querer fazer um fundo mais larguinho, como esse aqui, ó, então, você começa aqui em cima com números pares, tá bom? Mas, lá pra frente, eu explico pra vocês, assim, mais ou menos o porquê disso, tá? Então, vamos lá. Como eu fiz aqui, ó, esse meu aqui com números pares, o máximo que eu pude deixar ele foi aqui, ó, nessa largura, porque senão ia ficar desproporcional aqui se eu fosse fazer mais uma diminuição, tá? Mas, aí, nesse caso aqui, eu vou fazer mais estreito, e nessa última carreira aqui, eu vou ter que fazer aqui alguma adaptação pra ele diminuir, pra ele se adequar a essa outra parte aqui, que vai tá mais fina, tá bom? Mas, aí, isso, porque eu sempre procuro fazer mesmo uns trabalhos mais difíceis, assim, pra mim, porque isso me desafia. No caso de vocês, eu sugiro que se você tiver essa dificuldade de fazer uma diminuição, depois lá no fundo, que você faça os dois lados de um mesmo tamanho, tá bom? Pode ser desse mesmo tamanho aqui que eu vou ensinar pra vocês, tá certo? Então, vamos lá. Você pode fazer os dois lados desse mesmo tamanho, que vai diminuir o seu trabalho, e sua produção aí vai ser bem mais rápida, tá? Então, aqui eu pulo, ó, uma, duas, três, quatro, laço meu fio duas vezes, e venho lá na quinta correntinha, tá? Porque aqui nós iremos trabalhar pontos altos duplos. Essas primeiras correntinhas já fazem a vez de um ponto alto duplo, tá? Então, ó, laço por duas vezes novamente, e dentro desse mesmo espaço, eu irei fazer cinco pontos altos duplos. Estou no quarto, perdão, no terceiro, no quarto, e agora no quinto. E assim, nós temos seis pontos altos duplos, contando com a nossa correntinha inicial aqui, tá? Agora, você vai pular uma, duas correntinhas, e na terceira, você faz um ponto baixo. Laço seu fio por duas vezes. Opa! E agora sim, você vai pular novamente, uma, duas correntinhas, e vem na terceira, e faz o seu leque, tá? De seis pontos altos duplos. A dinâmica dessa carreira será somente essa. Ora pontos altos duplos, e ora ponto baixo. Até chegar lá no final da carreira, como eu disse pra vocês, nesse caso aqui, pro tamanho M, eu estarei fazendo sete leques. Se você for fazer o tamanho G, eu sugiro que você comece com nove leques, tá bom? E se você for fazer o tamanho P, você pode começar aí com cinco leques. Podem ir fazendo aí, que vai dar certo. Tô fechando aqui o meu sexto pontinho alto duplo. Pulo duas correntinhas e faço um ponto baixo. Então, aqui vocês já entenderam a dinâmica, quem já fez a parte de cima, já sabe direitinho aí de cor salteado. Percorra fazendo assim, até fazer a quantidade de leques que você julgar necessário pro tamanho da sua peça. Olha aqui, ó. Fiz, então, por sete vezes os meus leques, certo? Sobrou essa quantidade de correntinha, e se por algum acaso eu decidi se trabalhar com oito, eu vim aqui e continuava. Com oito leques, né? Vim e continuava. Mas, como eu vou trabalhar com essa quantidade aqui pro tamanho M, que eu tô achando perfeita, ótimo, vamos lá. Aqui, ó, eu vou simplesmente virar o meu trabalho. E vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Em cada um desses pontos, ó. Faço aqui sobre o segundo. Sobre o terceiro. E aqui, ó, no meio. Bem no centro mesmo, entre os seis pontos, ó. Fica três pra um lado, três pro outro. Eu venho aqui dentro, ó, e aqui eu faço um ponto baixo. Aqui eu vou laçar minha agulha por quatro vezes. Quatro laçadas na agulha, e aqui em cima você nota cinco. Porque já tem a laçadinha que fica mesmo sempre, né? Aí eu lacei uma, duas, três, quatro, certo? Venho aqui no meio, ó. E aqui eu vou fazer meu ponto alto, quádruplo, tirando sempre de duas em duas laçadinhas. Uma correntinha de separação. E agora eu vou laçar por três vezes. Aqui nessas folhas, a gente tem que entender que a gente vai trabalhar em ordem decrescente, tá? Se você começar as suas folhas, por exemplo, aí com cinco laçadas, a próxima vai ser quatro, a próxima três, a próxima dois, a próxima um. Tá? Nesse caso eu comecei com quatro laçadas, essa próxima são três laçadas. Aí eu venho aqui, ó, pego bem nesse vincozinho, nesse vincozinho que fica aqui da primeira retirada da agulha que a gente faz, ó. E sobre ela é que eu vou trabalhar e fazer meu ponto alto triplo. Agora eu faço uma corrente de separação e vou fazer um ponto alto duplo com apenas duas laçadas. Venho novamente nesse vincozinho que fica aqui, ó. E aqui eu faço meu ponto alto duplo. Uma correntinha de espaço e agora eu vou fazer apenas um ponto alto, porque eu fiz, ó. Aqui um quádruplo, um triplo, um duplo e agora um ponto alto comum, normal. Pronto. Aqui eu tenho um lado da minha folha concluído. Agora a gente vai passar pra esse outro lado. Sempre com uma correntinha de espaço entre todos esses pontos, tá? E se esse aqui foi um ponto alto, ó. Porque esse aqui, gente, fica sendo central, tá? Agora nós vamos trabalhar essa mesma sequência aqui, ó. Um alto, apenas uma laçada e na mesma direção do ponto alto faremos um ponto alto. Uma correntinha, agora faremos um duplo na mesma direção do duplo. Uma correntinha de separação e agora faremos um triplo aqui na mesma direção desse, ó. Tá? Opa! E assim está formada a nossa folha e agora você pula um, dois, três e entre os seis pontos altos, bem no meio deles, você vem e faz o seu pontinho baixo, tá? Vamos repetir essa sequência aqui, ó. Laço por quatro vezes na agulha e já passo direto aqui pra dentro desse ponto baixo e faço meu ponto alto quádruplo normal. Uma correntinha de espaço e agora eu farei um triplo. Três laçadas na agulha e venho aqui nesse vinco. Uma correntinha de separação, agora eu vou fazer um duplo. Uma correntinha de separação e agora eu vou fazer um ponto alto normal. E do outro lado, ó, uma correntinha de espaço e só vou repetir, ó. Onde é ponto alto, farei ponto alto. Onde é ponto duplo, farei ponto duplo. E onde é ponto triplo, farei ponto triplo. Certo? É somente essa a dinâmica até você terminar a sua carreira. Venha aqui no meio dos seis pontos altos e faça um ponto baixo. Então, termine aí a sua carreira que eu irei terminar a minha aqui. Cheguei aqui no final da carreira, fiz meu ponto baixo normalmente no meio do meu leque, ó. E aqui, pessoal, a gente vai ter que caminhar com as nossas correntinhas aqui com pontos baixíssimos. Até chegar aqui no topo dessa folha, ó. Certo? O topo dela compreende sempre essa... Esse ponto alto central aqui, ó. Certo? Até aqui em cima, a gente vai caminhar com baixíssimos de uma forma bem simples, ó. Fechamos aqui, viramos o nosso trabalho pro outro lado. Aí, aqui, ó, você já passa direto pra cima desse ponto alto do primeiro ponto alto quádruplo e faça um baixíssimo. Passa pro espaço, ó. Entre nele, faça um baixíssimo. Passe pro próximo ponto um baixíssimo. No espaço, um baixíssimo. No próximo ponto, um baixíssimo. No próximo espaço, um baixíssimo. E aqui no ponto do topo, a gente faz um ponto baixo, ó. Pronto. Já temos o primeiro ponto da nossa carreira, tá? Agora, prestem atenção aqui nesse detalhe. Quem já fez o croppedzinho já sabe bem disso aqui. Mas vamos lá. Faça duas correntinhas. Laça seu fio e faça um ponto alto pela metade logo aqui, ó. No primeiro espaço, ó. Um ponto alto pela metade. E, novamente, laça seu fio e faça, novamente, um ponto alto pela metade. Nós teremos aqui dois pontos altos pela metade. E dois pontos altos duplos pela metade nos próximos dois espaços, ó. Tire uma vez, tire duas, deixa laçada na agulha. Laça novamente duas vezes e venha agora aqui nesse espaço. Entre o ponto baixo e o ponto alto quádruplo. E faça, novamente, ó. Um ponto alto duplo pela metade. Passe pra outra lateral da sua folha e, novamente, repita o processo. Dois pontos altos duplos pela metade. Um em um espaço, ó. Logo após o ponto baixo. E o outro lá no nosso próximo espaço de uma correntinha. E, agora, você vai fazer dois pontos altos pela metade. De um, dois. Certo? Aqui, você já pode fechar, ó. Laça lá o seu fio e passe por dentro. Retire tudo de uma vez, ó. E, aqui, você faça uma, duas, três correntinhas. Venha no topo, novamente, do seu ponto alto aqui. Central. E, aqui, você faz um ponto baixo. Certo? Agora, sim. Vamos lá. Novamente, duas correntinhas. Eu vou fazer, novamente, esse processo aqui com você. Pra que você não se confunda aí, tá? Ó. Dois pontos altos pela metade. Um aqui no primeiro espaço. E outro no segundo espaço. E dois pontos altos duplos pela metade. Um no terceiro espaço. Opa. Não deu certo. Deixa eu repetir. Um no terceiro espaço. E um, ó. Lá no quarto espaço. Tá bom? Agora, lace o seu fio por duas vezes. Novamente, trabalhe na outra lateral da sua folha. Da mesma forma. Dois pontos altos duplos pela metade. Um pra cada espaço. E dois pontos altos pela metade. Nos dois espaços que nos restam. Tá? Ó. Você vai ficar com oito laçadas na agulha. Fora a primeira. Tá? Então, serão nove. Nove laçadinhas. Aí, você vai lá, ó. Puxa tudo por dentro aqui. E faz três correntinhas. Três correntinhas e um ponto baixo sobre o ponto alto central aqui. Ok? E o nosso trabalho vai ficando assim, ó. Faça, então, até chegar aqui no final. Sobre o nosso último. Sobre a nossa última folha. No ponto central, você vai fazer um ponto baixo aqui, tá? E ando aqui no final. Depois do ponto baixo. Você simplesmente vira aqui o seu trabalho, ó. E aqui, nós vamos repetir essa mesma sequência aqui, ó. Tá? Dos leques. A partir daqui, nós teremos repetições. Embora, na próxima carreira, nós não vamos fazer uma folha completa. Iremos fazer a folha somente pela metade. E eu mostrarei pra vocês como. Exatamente assim, ó. Como aqui. Tá vendo que aqui a nossa folha tá só pela metade, ó? Certo? Ó, inteira pela metade, pela metade, tá? Mostrar pra vocês como funciona lá na próxima carreira. Então, aqui nessa, nós vamos fazer novamente, ó. Opa! Virou seu trabalho? Depois do último ponto baixo, faça um ponto baixo novamente dentro dele, ó. Que é pra que seja o primeiro ponto da carreira, tá? Pra dar o nível. Lace por duas vezes. E aqui dentro desse orifíciozinho que fica, ó. Dessa carreira anterior. Bem dentro mesmo dele. Aqui você vai fazer a sua sequência aí do seu leque. De seis pontos altos duplos, tá? Três. Quatro. Gente, eu acho esse biquíni muito rápido de fazer. Cinco. Seis. Só o primeiro que você pode se enrolar aí um pouco. Mas depois vai ser super tranquilo, tá? Aí você vem sobre o ponto baixo, ó. Que fica sobre o topo aqui da sua folha, ó. Nesse ponto baixo, você repete ponto baixo. E dentro aqui desse orifíciozinho. Que fica do fechamento dos pontos da carreira anterior. Ou você vai repetir o seu leque de seis pontos altos duplos, tá? A dinâmica dessa carreira é essa. Ponto baixo sobre ponto baixo. E nesse centrozinho aqui. Você vai fazer o seu leque aí de seis pontos altos, tá? Então, chego aqui no final, ó. Venho sobre o ponto baixo que eu fiz lá. O primeiro. No início aqui, ó. Da carreira anterior. E fecho assim com o ponto baixo. Agora, meus amores, nós iremos repetir aqui a folha. Porém, só um lado. Como eu disse pra vocês, tá? Então, vai ser da seguinte forma, ó. Você vire aqui o seu trabalho pro outro lado. Aqui você vai simplesmente fazer cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fez as cinco correntinhas. Venha lá no centro, ó. Entre os seis pontos altos. Três pra um lado, três pro outro. E aqui você vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, tá? Uma correntinha. Vai laçar aqui o seu fio, ó. Por três vezes. Esse aqui vai ser como se fosse aquele que a gente laça quatro vezes a primeira vez, tá? Aí você vai laçar por três vezes. Virar o seu trabalho. E vai vir aqui, ó. Pula uma correntinha, ó. E vem lá na segunda. E aqui você vai fazer o seu ponto alto triplo. Normalzinho, tá? Uma correntinha. Laça e por duas vezes. E aqui, ó. Você vai fazer normalmente até chegar lá no topo da sua carreira. Uma correntinha. E laça só uma vez. E aqui você vai fazer o seu último ponto. Que é o ponto alto aqui, ó. Tá? Pronto. Você fez a sua lateral aí da sua folha. Agora, você vai descer de volta até chegar aqui sobre esse ponto baixo, tá? Ó. Daqui você passa direto pro espaço aqui da correntinha com um baixíssimo. Sobre o ponto alto, um baixíssimo. No espaço, um baixíssimo. Sobre o ponto alto duplo, um baixíssimo. No espaço, novamente, um baixíssimo. E aqui, ó. Sobre o seu ponto baixo, você faz novamente um baixíssimo. Pronto. Certinho aqui, ó. A lateral aqui. Esse ponto aqui parece que ficou um pouco folgadinho aqui. Mas não. Tá bom. Tá tranquilo. Chegou aqui no seu ponto baixo? Normalmente, fazer a próxima folha, ó. Aqui você vai laçar uma, duas, três, quatro vezes. O seu fio na agulha. E vem pro centro aqui, pro ponto baixo. E aqui você vai fazer sua folha, normalmente. Tá? Ó. Uma correntinha. Laça por três vezes agora. Não esqueçam que é na forma decrescente aí. Primeira laçada, quatro. A segunda, três. A terceira, duas. Opa. E aí, na próxima, somente uma laçada. Faz só um ponto alto normal. E pronto. Certo? Agora, esse é o ponto central. Faça uma correntinha. E na outra lateralzinha aqui, ó. Você vai repetir o processo. Onde é ponto alto, ponto alto. Ponto alto duplo. E ponto alto triplo. Vá agora lá no meio aqui dos seus seis pontos altos. E faça um ponto baixo. E siga fazendo até o final da carreira a sua folhinha. Exatamente assim. Quando eu chego aqui no meu último leque, ó. Venho normalmente e sobre esse ponto aqui lateral, sobre esse ponto central, perdão, aqui, ó. Da nossa folha. Aqui a gente vai fazer ainda a nossa folha pela metade, tá? Pra que a gente fique exatamente igual aqui, ó. Então, lacei por quatro vezes. Fiz o primeiro. Laço agora por três vezes. Faço meu segundo ponto. Laçarei agora por duas vezes. E faço o terceiro. E laçarei agora apenas uma vez. E farei aqui o quarto. E esse aqui fica sendo o meu ponto alto central já, tá? Tenha sempre cuidado de ter um, dois, três. E o quarto é o central, tá bom? Aí você diz, nossa, Val, esse negócio tá ficando muito escangalhado. Não tem problema. Que agora nessa próxima carreira ele vai unir, tá? Ó, vire o seu trabalho. Venha no mesmo ponto e faça um ponto baixo. Certo? Faça uma, duas correntinhas. E aqui a gente vai repetir essa carreira aqui, ó. Você vai laçar o seu fio e vai vir aqui, ó. Logo no primeiro espacinho e fazer. Um ponto alto pela metade. Vem no segundo e faz um ponto alto pela metade. Laça por duas vezes. E faça dois pontos altos duplos pela metade. Sendo um nesse orifício e o outro lá, já antes do ponto baixo aqui, ó. Tá? Laça por duas vezes. Opa! E faça seu ponto alto duplo pela metade. A mesma coisa aqui do outro lado, após o ponto baixo. Laça por duas vezes. Venha lá no próximo espaço e faça também. E os últimos dois pontos são pontos altos pela metade, tá? Até chegar aqui em cima, antes do nosso ponto alto central da nossa folhinha. Agora, a gente fecha tudo. Laça o fio e puxa, ó. Fechando tudo e faz uma, duas, três correntinhas. Vem lá em cima do nosso ponto alto central aqui da nossa folha e aqui a gente faz um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas e repita o processo até chegar aqui no final. Meus amores, então, eu segui fazendo, quando cheguei aqui no final, sobre o meu ponto alto aqui, ó. Lateral, eu fiz o pontinho baixo. E agora, eu vou voltar e percorrer fazendo essa carreira agora, ó. Essa próxima aqui, que são a de leques, de seis pontos altos duplos. Notem que agora serão somente repetições. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nessa próxima carreira aqui, ó, você vai fazer esse, normalmente, tá? De seis pontos altos duplos. Sempre fazendo os seis pontos altos duplos aqui no centro, ó. De onde nós fechamos todos esses pontos da carreira anterior juntos. Vai fazer sua carreirinha, quando chegar lá no final. Eu ainda volto novamente com vocês, porque eu quero mostrar pra vocês essa questão. Opa, eu fiz, foi triplo. Essa questão, aqui, ó. Gente, eu gosto de explicar bastante. Mesmo explicando muito, ainda tem gente que pergunta, 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 pergunta. Que eu fico me perguntando se eu, se eu não sei explicar as coisas. Enfim, olha só. Nós estamos agora, mais ou menos, aqui, ó. Aqui, digamos, dessa carreira aqui, onde eu fiz diminuição. Porque essa aqui é diferente dessa outra lá, tá? Aí, aqui, ó, a gente fez essa carreira, que as folhas são pela metade. Agora, faremos essa. Onde teremos os nossos leques. Na carreira seguinte, você vai fazer a sua folha normal. Exatamente como nós fizemos essa primeira carreira aqui, tá? Então, meus amores, eu segui trabalhando, como eu disse pra vocês, fazendo as diminuições, ó. Até chegar aqui, onde eu fiquei com apenas duas folhas inteiras, certo? Duas folhas inteiras, ó. E aí, eu fiz aquela carreira seguinte, e ficou apenas... E ficou apenas esse pontinho aqui, essa carreira fechando aqui as duas folhas, tá? Aí, a partir daqui, notem o que nós iremos fazer, ó. Então, você fechou essa sua carreira, aí você vai subir três correntinhas e virar aqui, ó. No topo... No topo do ponto alto central, ó. Aí, aqui, você virar e vai fazer um ponto baixo. Essas três correntinhas aqui, corresponderão ao primeiro ponto alto dessa carreira seguinte. Deu pra entender direitinho? Aí, a partir daqui, ó, você vai dar as suas duas lançadas. E aqui dentro, você vai fazer, normalmente, o seu bloquinho de seis pontos altos duplos. As correntinhas já corresponderam ao primeiro, e nós faremos mais cinco, certo? Aí, fechando os nossos seis pontos altos duplos, a gente vem aqui, ó, sob o outro ponto alto central aqui da nossa folha. E aqui, a gente faz o nosso ponto baixo, e nós tivemos aqui, ó, o nosso lequezinho de seis pontos altos, como todos esses outros aqui, ó. A partir daqui, nós iremos fazer somente repetições nas carreiras. Pra todas as carreiras, nós iremos ter, ó, cinco correntinhas, e vamos fazer a nossa folha pela metade, novamente. Venho aqui no meio do meu leque, aqui eu faço o meu ponto baixo, uma correntinha, e vou fazer a metade da minha folha, como nós já estamos acostumadas a fazer aí, tá? Ó, laço o meu fio... Três vezes, porque essas primeiras correntes correspondem ao quinto alto, quinto quadruplo, perdão. Aí, três vezes, aí venho aqui, ó, pulo uma corrente, venho aqui na segunda correntinha, ó. E aqui, eu farei, normalmente, o meu ponto alto triplo, uma correntinha, agora será o duplo. Uma correntinha, e agora será o alto, normal. Certo? Aqui, a nossa lateral da nossa folha já tá pronta. Aí, a gente vai virar o nosso trabalho. Vamos descer até lá embaixo, ó, com meios pontos. Vamos descer até lá embaixo, então, com pontos baixíssimos, como vocês já fizeram, né, meninas? Lá atrás, aqui é só repetição também. Cheguei aqui, sobre o meu ponto baixo, ó. Eu só vou fazer a outra metade da folha desse lado, ó. Laço por quatro vezes e venho sob o meu ponto alto central aqui, certo? O ponto baixo que fica acima dele. E aqui, eu vou fazer, novamente, a metade, somente a metade de uma folha. Tá? Porque aqui, nós trabalharemos somente essas repetições agora, tá? Aí, vocês podem dizer, ó, Val, mas esse fundo não vai ficar muito fino? Gente, não vai ficar muito estreito, porque nesse trabalho todinho aqui, ó, além de nós fazermos uma carreira de pontos baixos depois, a gente vai fazer a espera de uma outra coisa que nós vamos fazer posteriormente aqui, tá? Que é daquele trançado. Então, não se preocupe, não, que vai ficar ótimo, tá? Aí, aqui, eu vou fazer, novamente, a metade da minha folha, ó. Laço por três vezes. Vem aqui e faço meu ponto alto triplo. Começou a chover e tá respingando aqui, não sei se vocês estão vendo, mas eu não vou parar. Aí, agora, eu vou fazer meu ponto alto duplo. E agora, eu vou fazer meu ponto alto normal, tá? Opa. Ficou meio estranho. E aí, gente, o que que nós faremos aqui? Iremos repetir isso aqui, ó, que nós fizemos naquela carreira anterior. Vocês já sabem que é uma sequência, né? Todas as carreiras aí seguem aí a sequência de três carreiras, que é a do nosso ponto leque, da nossa folha e desse outro leque invertido aqui. Aí, aqui, o que que a gente vai fazer, ó? Duas correntinhas. Vamos laçar nosso fio e fazer dois pontos altos pela metade. Um pra cada orifício desse. Agora, dois altos duplos pela metade. Não tem erro, tá? É a mesma sequência. Aí, agora, do outro lado, eu repetirei a mesma coisa. Gente, vocês estão vendo que tá respingando um pouco? Mas eu tô com pressa pra terminar essa gravação desse... Opa, eu pulei um quadradinho aqui. Mas eu vou ter que parar, porque tá respingando bastante. Daí, após fechar, né? Aqui, normalmente, eu fiz as três correntinhas necessárias, né? Fechei, fiz umas duas. Aí, eu venho aqui, ó. Sob o ponto alto central aqui. Sobre esse último ponto alto que fica aqui no topo dele. E faço aqui meu ponto baixo. Gente, a partir daqui é só repetições. Vocês vão repetir pela quantidade de vezes que vocês julgarem necessário até atingir o tamanho do fundo da calcinha que vocês estiverem fazendo. Seja P, M ou G. Eu vou fazer aqui pela quantidade de carreiras que eu vou precisar e volto pra dizer pra vocês por quantas vezes eu fiz. A partir daqui, ó, nós faremos exatamente o que nós fizemos aqui nessa carreira. Daí, pra dar continuidade agora, a gente faz o seguinte. Laça o nosso fio por duas vezes. E vamos trabalhar aqui dentro, ó, desse centro, desse miolinho aqui, onde fica esse orifíciozinho. Como sempre, nós fazemos os nossos leques nesse local. Então, aqui nós vamos fazer os nossos, opa, seis pontos altos duplos, tá? Normalmente, ó. Três. Quatro. Cinco e seis. Viremos sobre o nosso topo aqui do nosso ponto alto, onde a gente tinha feito aquele pontinho baixo anteriormente, ó. E sobre ele, a gente faz o nosso ponto baixo e fecha a nossa carreira. Exatamente como nós fizemos aqui, ó. Aí, aqui, a gente vai novamente fazer as cinco correntinhas e fazer a nossa folha, né? O nosso ponto folha pela metade, ó. Daí, você, após fazer as cinco correntinhas, vem lá, ó, no meio do seu leque aqui. Você confira um, dois, três. Vem no meio do leque e aqui você faz o ponto baixo, uma correntinha. E vai voltar aqui fazendo o seu ponto folha normal, tá, gente? Pela metade, como nós já fizemos nessas outras carreiras. Aí, essa próxima carreira, essa carreira que nós estamos fazendo, nós vamos fazer os nossos dois pontos folhas pela metade dessa forma. Se você tiver em dúvida, volte aí o vídeo. E aí, você vai ficar nessa repetição aqui até você concluir o tamanho que você precisa, tá bom? Pra fazer o fundo aí da sua calcinha. E eu repito, não se preocupe com a largura que tá aqui, ó. Que isso aqui não vai ficar fio dental, ele ainda vai enlarguecer isso aqui, mais ou menos, ó. Ok? Então, vamos lá, mãos à obra. Só repita. Depois de fazer os seus pontos folhas, pela metade os dois, você vai fazer novamente essa carreira. Depois, novamente, a carreira do ponto leque, tá bom? E assim, prossiga fazendo o seu trabalho. Então, meninas, olha, depois que eu fiz aqui a última diminuição, ó. Eu segui fazendo por onze carreiras, tá? Conferindo dessa forma, ó. A primeira, sendo essa do leque. Aí, a segunda. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a décima primeira, a décima segunda, tá? Décima segunda. Pra esse tamanho M. Eu fiquei aqui, ó, num comprimento de vinte e nove centímetros, tá? Aí, você, se você for fazer o tamanho P, é claro que você vai precisar fazer menos carreiras. Se você for fazer o G, você vai precisar fazer mais carreiras, tá? O ideal é você medir essa parte do côncavo aqui do fundo, assim, ó. O côncavo todo, tá? O tamanho M é, em média, sessenta centímetros o côncavo, tá? Então, vamos lá. Agora, até aqui, ó, o que você vai fazer é repetir o outro lado dessa mesma forma. Se você quiser o outro lado mais pequenininho do que esse, em vez de começar aqui... Eita, que os pássaros estão felizes com a chuva de hoje. Em vez de começar aqui com sete bloquinhos de leques, você vai começar com cinco, tá? Porque aqui, o que interessa, ó, é que você vai fazer a diminuição. Você vai fazer a diminuição e quando chegar aqui nessa parte, ó, ele vai ficar bem fino, tá? Então, vamos lá. Concluída as duas carreiras, nós iremos, então, fazer a junção dos dois lados. E, consequentemente, o restante da calcinha. Porém, essa aula eu vou terminar por aqui, pra que ela não fique tão longa, tá, gente? Na aula dois, daremos continuidade, então, à nossa calcinha Brasil.